Antes de você vencer o outro, você precisa vencer a você mesmo. Eu tenho isso pra mim. Então eu preciso dar o máximo pra vencer o meu próprio limite. Não é vencer a deficiência do outro, digamos assim. É vencer o meu próprio limite. Aquilo que eu posso conseguir fazer a mais do que eu penso. Está acontecendo as Paralimpíadas Escolares, onde os alunos da rede pública estadual eles fazem parte da delegação de São Paulo. Então os nossos alunos que estão aqui foram privilegiados porque tiveram bons tempos. Eles estão entre os melhores do Brasil. Eu participo pelo atletismo. E pra mim, participar aqui é uma experiência. Porque essa é a primeira experiência que a gente tem quando quer ser atleta. É a paixão que a gente tem. É o que a gente mais gosta de fazer. É a vida da gente. O guia é meus olhos. É uma peça super importante. Porque sem o guia simplesmente não tem como correr. E assim, o meu guia, ele me acompanha em todo o meu treino, alunos todo ano. Então assim, tudo que eu fiz até agora, né? Todos os resultados que eu consegui, ele faz parte porque ele estava junto o tempo inteiro. Então assim, a dor que eu senti, o esforço que eu fiz, todo o treino ele estava junto. Esse ano a gente vem trabalhando desde fevereiro, após retornar de férias, visando a Paralimpíada Escolar. O objetivo foi alcançado, pois ele se classificou na seletiva. Então, quando saiu a convocação, a gente começou a fazer um trabalho específico para as provas que ele poderia estar competindo. Aí, graças a Deus, foi dando tudo certo. E hoje fomos glorificados aí com a medalha de ouro em 400 metros. Essa medalha aqui, né? Ela representa o fruto do meu trabalho, né? Porque assim, tudo que a gente fez um ano inteiro, não tem ano que a gente fez, mas um ano inteiro, foi simplesmente para chegar aqui. Foi simplesmente para essa prova e para essa competição. tem que se superar todo dia para poder levantar. Tem vezes que dá aquelas crises, tipo, ah, eu sou diferente. Mas a hora que eu estou ganhando a medalha, eu falo, eu sou diferente. Eu estou ali fazendo o meu trabalho, eu sou diferente.